Alcance um coração mais puro. E olha que ser puro não tem nada a ver com ser bobo. Pelo contrário, os puros de coração vivem mais e melhor. Tenha certeza, quem entrega essa palavra é o próprio Deus. Avante, eu e você queremos essa graça. Vem tomar posse. Bom dia, amada, amado. Já vai deixando o teu like na nossa oração profética de hoje. Vai compartilhando e abençoando. Deus quer falar o teu coração. Hoje, a gente contempla o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor, que tua palavra esteja em minha mente para eu viver. Em meus lábios para proclamar. Em meu coração para amar. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com seu coração. Então, alguns trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse, Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se assemelham a elas. E depois, de lhes impor as mãos, partiu dali. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é que as crianças têm que nós, adultos, vamos perdendo com o mundo? Sabe? Mas espera. Perdendo com o mundo? Não é perdendo com o tempo? Não. Com o mundo. O mundo do pecado. O mundo de prazeres. O mundo de ganância. O mundo que só valoriza o dinheiro. A gente perde. A gente perde vida. Uma vida que quando a gente é criança, a gente ainda vive. E eu te convido a fazer essa oração comigo. Essa vai ser a tua oração de hoje. Em nome de Jesus. Clama. Senhor. Me dá humildade. Me faz reconhecer a minha dependência de ti. Me faz buscar sempre a tua graça. Me faz me arrepender profundamente quando eu não agradar o teu coração. Me dá simplicidade. Me faz olhar e reconhecer o valor das coisas simples da vida. Me faz me afastar das coisas do mundo. Me faz priorizar os valores. Principalmente os valores espirituais. Me faz amar ao próximo. Sem esperar nada em troca, Senhor. Me faz amar gratuitamente. Me faz confiar. Confiar como confia uma criança. Porque eu nasci para confiar. Pessoas desconfiadas o tempo todo são pessoas infelizes. Senhor. Me dá pensamentos puros. Limpa a minha memória. Purifica as minhas atitudes. Purifica os meus dias. E quanto mais longe do pecado, mais o pecado vai fugir da minha vida. Daí-me um coração de criança, Jesus. Eu te peço essa graça por mim e pelos meus. Em teu santo nome. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Por nos ensinar o caminho da pureza. O caminho que agrada o teu coração. Minha amada, meu amado, leva essa graça a todos. Avante. Compartilha. Posta no teu Facebook. Você é a luz que leva a Jesus. Aqui no nosso canal, se inscreve. Nesse botãozinho vermelho, inscrever-se. É gratuito. Ativa o sino, todas as notificações. E deixa o seu like. Você sabe. Ninguém sai da presença do Senhor sem honrá-lo. Abençoa. E é Ele quem te abençoa. Avante. A gente se encontra 12h30 ao vivo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira. Deus agindo poderosamente no meio de nós. Nem um dia sem Jesus. Amém. A paz, minha amada e meu amado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto